Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, hoje aqui para o recap do nosso último torneio Challenger Series desta sexta-feira, Challenger Series número 15, contámos aí com 55 pessoas, muita gente nova aí, muita gente de volta, mas o maior Challenger Series até agora, podem ver aqui a lista, começámos ali, João Alex, Careca, Nonato, temos aí alguns jogadores novos, tipo o Cefador, o AIM, vários, vários jogadores, 55, grande sala, a maior sala até agora, já sabem, se no futuro quiserem participar aí no nosso torneio, tudo o que têm que fazer é estar inscritos aí no nosso canal de Youtube, depois podem participar aí, sigam-nos também aí no Discord, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí, partilhem o vídeo com os vossos amigos e comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links, a vossa ajuda é muito importante, mas lá está, vou-vos mostrar alguns dos replays da sala, se quiserem ver a stream, como a stream toda, o link está aí na descrição, e este Challenger Series último, antes da grande QC, foi muito, muito intenso, tem aí replays incríveis, vou só falar de alguns, eu depois mostro-vos os resultados finais, mostro-vos também os decks do top 3, mas lá está, não se esqueçam também de nos seguir no Twitch para as nossas lives, vou fazer lá lives agora, antes da QC, mas vamos a isso! Ok, estamos aqui no primeiro replay, este é um Zane contra um Seto Kaiba, este Zane é o Itachi, o Itachi que é um dos nossos campeões da Challenger Series, já ganhou uma vez, e tinha que começar aqui com o Cyber Dragon, que cheira-me, cheira-me que a QC vai ser Cyber Dragon Cup, há Cyber Dragon em todo o lado, vemos aqui, o Cyber Dragon não abriu com a melhor das mãos, o Blue Eyes meteu ali um, meteu o Blue Eyes e uma carta acertada, levou ali com o Arauto do Abismo, e assim, mal tem esse kill, já faz ali Rampage, ainda vai usar ali Corrente da Concentração, ataque a 3 vezes, muito, muito forte, Cyber Dragon, aí do Itachi, e seguindo nesta vertente, vamos aí a um duel assim, talvez um pouco mais rinhido, mas ainda de Cyber Dragon, lá está, temos muito Cyber Dragon, embora tenhamos muita variedade de decks, Cyber Dragon superioriza-se aí aos restantes, agora temos um duel assim um pouco mais rinhido, temos um Cyber Dragon contra, um novo Nios, um Nios atualizado, são os novos heróis, por assim dizer, Keeper descartou ali o Nios, e ainda está aí, depois utilizou o efeito para trazer o Nios de volta, há ali a Nios Fusion, já tem Bacon Saver no cemitério, há ali aquela proteção, aqui vai haver o Core, o Core vai permitir que o VIR seja ali enfocado especialmente, e tem duas Cyberload, tem ali a Overflow, tem Corrente, muito, muito sólido, e isto, estamos quase no início da stream, mas lá está, Cyber Dragon aqui a dar muito bom, vai usar ali o Keeper, vai haver aqui o Bacon Saver a proteger um ataque ali no Nios, e depois usar a Nios Fusion a proteger o outro, ele aqui vai flipar agora o Nios, vai haver aqui outra Nios Fusion, mas há aqui a Cybernetic Overflow, e olha só isto mano, simples assim, simples assim, aquele era o único Nios, lá está o mal de usar só o Nios, como ele foi ali destruído, Nios Fusion fica sem efeito, ali ainda há o Stratus, mas aqui, Cyber Dragon é demasiado bom, vai haver aqui, a Máscara, muito, muito bem jogada ali, ali permite cortar o ataque do Rampage a metade, ali com o Blast, vai haver aqui outro Stratus, aqui, lá está, mesmo que o Rampage tenha o ataque ali cortado a metade, ainda há ali um Coribo a proteger, mas no entanto, não atacou ali com o Blast, vai haver ali o Core do Cemitério, lá está a Core, muito importante, o que vai permitir aqui, outra fusão, e aqui vai haver o Rampage, não é o Rampage, o Kimeratec Overdragon, que é o suficiente para ganhar ali, lá está, Cyber Dragon muito forte, mas muito bem disputado aqui, GG aqui ao Óbito. Estamos aqui agora no replay de Joey Wheeler contra um Jaden, e lá está, um Joey com Grit, um Jaden com Nios Space, lá está, são os novos heróis, vimos aí, mas aqui com o Skardine, o Skardine está aqui a usar os novos heróis, e vamos ver aqui o potencial, eu acho que vai ser, é um bom deck, é um deck popular, e eu acho que vai ainda ser bem utilizado aí na QC, flipa ali com o Adichanger, tem ali o equipamento, não levou o OTK por causa do Grit, mas o equipamento permite que ele ataque ali uma segunda vez, é um OTK fácil, mas GG aqui aos heróis. Estamos aqui no outro replay, temos aqui um Zane Trusdale agora contra um Bandit Keith, não me lembro exatamente o que é este Bandit Keith, Dragonity, ok, basicamente, um deck que também ganhou bastante popularidade, aí nos últimos tempos, mesmo com, acho que mesmo antes da Banlist já estava a ser utilizado bem, e lá está, Dragonity indo em segundo, lá está, precisa aqui dos 3 Xenatos, mas muito, muito forte, tem um potencial de OTK imenso, ele vai fazer aqui os combos dele, vai fazer aqui facilmente o Ascalon, ainda tem uma consonância na mão, ele banali, lá está a Ascalon, é bom por causa disso, ainda consegue comprar aqui o equipamento, é muito, muito, muito sólido, assim, GG aqui ao Lusa com Dragonity. Bem, estamos agora no outro replay, temos aqui um Jesse Anderson, que eu também acho que tem Grit, aqui contra um Yami Yugi, este Yami Yugi é Balance, era isso que eu ia dizer, só não estou em erro, é Balance, e é Dark Magician, e abre aqui, Mão, Mão God, temos de falar, mano, baixa já ali duas navegações, tem ali Dark Magician na mão, ele vai utilizar logo aqui a navegação, estava ali contra um Lunalite, invocou ali o Passer, vai já ser removido pelo efeito do Círculo, traz aqui o Dark Magician e o Magician of Dark Illusion, então vai remover ali o Passer, e lá está, Dark Magician também é um deck que não levou ali Banlist, então é um deck muito popular, há aí opinião, há aí um consenso entre o pessoal que teve aí a ver a stream, obrigado a todos, que aqui assim pode ser muito Cyber Dragon, mas também muito Dark Magician, Cyber Dragon contra Dark Magician, houve ali uma Cat Dancer, mas vai haver agora aqui uma Illusion Magic, e ele tem ali outra Navigation setada, e ainda tem ali o Arauto do Abismo, o Arauto do Abismo, o Herald of the Abyss, em Dark Magician, já não é só em Cyber Dragon, muito, muito solid, remove ali, e GG fácil aqui para o Ryan de Dark Magician. Temos agora aqui um replay, lá está, está aí a opinião nos comentários, quem sei vai ser Cyber Dragon contra Dark Magician, vários jogadores pensam isso, vamos ver, aqui temos o Shiranui, e Shiranui teve suporte agora na última box, já tem ali aquela magia nova, o Nian estava aqui a utilizar Shiranui, e está aqui a enfrentar um Cyber Dragon, e aqui, meti este replay porque, Cyber Dragon, usando logo ali a skill, e perdendo logo ali pontos de vida para colocar o Proto Cyber, às vezes, sem a fusão, é um problema, como vocês vão ver aqui, aqui vai haver Squire, vai haver aqui Level Augmentation, ele vai fazer diretamente o Sol Saga, o Sun Saga, é um nível 10, que tem o efeito de se proteger, e uma das coisas a ter muita atenção em Cyber Dragon, especialmente neste match-up, ele aqui, se calhar estava dependente do Overflow, o Sun Saga tem a proteção, e bate assim simplesmente a seco, por cima do Proto, e é GG fácil para Shiranui, terem atenção os jogadores de Cyber Dragon. E agora temos aqui um Joey Wheeler contra um Mokuba, e um deck interessante, pelo menos pelo uso da skill, temos aqui um herói, ok, são os heróis antigos, abre aqui com os 3 stratos, não é para todos, mas lá está, vai buscar o Faris, o Faris descarta ali uns stratos, e busca o Increase, vai haver agora aí Increase, Increase traz o Vaian, Vaian mete normalmente ao Malishas ou ao Celestial, aqui mete o Celestial ali no cemitério, ainda remove ali outros stratos, vai buscar a Polly, baixa só ali a máscara, e lá está, um turno, um turno normal aqui destes heróis, vai haver agora aqui um Trinity, e aqui admirei-me, ele fazer o Trinity, não fazer por exemplo um Adoration, mas pronto, tirou ali 3 monstros, fez o Trinity, há ali logo o efeito do Celestial, há aqui um Guarda, Grave Keeper, volta ao stratos para a mão, ataca ali com o Vaian, vai fazer aqui um Anki com uma máscara, como era LP Boost e não grite, usa aqui a segunda máscara, não tem proteção ali na mão, GG aqui para os heróis do Coyote. Estamos aqui, então, acho eu que é o último replay, se eu não estou em erro, temos aqui um Harpy's Hunting Ground, Black Wings, aqui contra uma Alexis Road, não me lembro exatamente o que é, mas temos aqui um Black Wing a ir em primeiro, invocou ali o Zephyr, já tendo a Whirlwind, foi buscar o Simune para a mão, certo? Tinha ali o Gale, faz Ancient Fairy Dragon, e uma jogada muito popular, seja com o Harpy's Hunting Ground, seja com o Kaiba, com a Montanha, fazer Ancient Fairy Dragon, trazer logo o Necroval, e temos aqui um Lunalite Neons, também interessante aí, ele joga ali o Brave Neons em modo de defesa, não pode fazer mais nada, e aqui o Tissi vai tributar o Ancient Fairy Dragon, para invocar o Simune, uma jogada que lá está, uma maior parte dos jogadores de Black Wings está a fazer, ele aqui parte para os outros Syncrons, ele quer fazer o Raikiri para partir ali o Brave Neons, ele parte ali, como ele não pode usar a Neons Fusion, por causa do Necroval, muito, muito, muito God aqui, este Black Wing, G, G, A, E, ao Tissi, e bem pessoal, estamos aqui no fim da sala, vamos ver aqui os resultados, ainda estavam 37 aqui, mas lá está, foi uma Challenger Series muito, muito disputada, vocês vão ver aí os resultados, e vou-vos falar aí dos decks do top, mas muito obrigado a todos aqueles que participaram, e aqueles que estiveram aí a ver, e então vamos, vamos aqui aos resultados, nos Room Members, e temos aí, em primeiro lugar, e novo campeão do nosso Challenger Series, o Coyote 1992, com 15.500 pontos, e ele só ficou em primeiro lugar, no último minuto, passando aqui o Nonato, o Nonato que mais uma vez prova, que é um dos nossos melhores jogadores, o Nonato já ficou várias vezes, no top 3, voltou a ficar no top 2, é a segunda vez que está aí, em segundo lugar, o Nonato com 14.700 pontos, uma diferença de 800 pontos, muito, muito bem, pelo Nonato, depois temos o TC, que vimos aí de Blackwing, aí em terceiro, com 13.500, temos o Fernando, o TGE Fernando, teve a jogar de Cyber Dragon, e temos aqui, o Miguel Joker, não é o Miguel Joker, é o Caio, o Caio, que teve a jogar também, de Cyber Dragon, depois ali do quinto, para o sexto lugar, já vemos, já baixa dos 10.000 pontos, mas, muito bem jogado por todos, temos Heróis em primeiro, Blackwing em segundo, Blackwing em terceiro, Cyber Dragon em quarto, e Cyber Dragon em quinto, muito decks de OTK, mas vimos alta variedade, como eu disse, vejam aí a stream, tem vários, vários decks, uma grande variedade de decks, vou agora mostrar-vos, os decks do top 3, pessoal. Ok pessoal, estamos aqui, no deck do terceiro lugar, do TC, como vimos aí, ele estava a jogar, de Blackwing, e um Blackwing, que, muito, não tem assim, nada que saber, lá está, ele usa, Arpizantine Ground, e muito, muito normal, tem 2 Zephyrs, agora toda a gente, tem usado 2 Zephyrs, e apenas um Bora, tem ali, os 3 Gale, tem 3 Cris, tem o Orochi, tem aqui o Necroval, que procura essencialmente, ali com o Ancient Fairy Dragon, 3 Redemoinho, é importante, 3 Cyclones, também, ok, e ele aqui, ele tem o Blackwing Dragon, provavelmente, não sei, para uma eventual alteração, ou terá alterado, podia ter aqui a Armadilha, se calhar tirou, mas depois tem ali, o Black Rose Dragon, tem o Ancient Fairy Dragon, muito, muito God, fazer o turno 1, e procurar o Necroval, tem ali, Shidori, o Rei Kiri, e o Obsidian, os Syncros tradicionais, de Black Wings, muito bom, aí, o deck de Black Wings, vamos agora, aproveitar, para comparar, com o deck, do 2º lugar, o Nonato, então, o Nonato, lá está, tem aqui, também, Black Wings, o deck, não foge muito, ao deck do TC, como nós acabamos de ver, muda a skill, lá está, Peak Performance, é o deck da montanha, e aqui, as diferenças, basicamente, a diferença, do deck do Nonato, para o deck do TC, ele tira aqui, tira um Kirish, tira um Cyclone, e mete ali, duas das Armadilhas, e assim sim, faz sentido, ter o Black Wing Dragon, no deck, vamos já ver, de resto, é praticamente tudo igual, e em relação ao Extra, lá está, tem o Black Wing Dragon, para aproveitar, já que tem a Armadilha, tem ali o Ancient Fairy Dragon, o Ancient Fairy Dragon, procura o Necroval, tem aqui um Star Eater, em vez de ter, por exemplo, ali uma Black Rose, lá está, também dá para ter acesso ao Star Eater, às vezes, se calhar, pode dar jeito, depois, depois tem ali, então, os 3 Syncros, tradicionais, de Black Wings, Black Wings, ainda um deck muito popular, lá está, dá aí, muito bom, neste, neste formato, assim, de género, género QC, como é os nossos torneios, as nossas, as nossas salas, são sempre estilo QC, mas, Black Wings, a dar bom, pode ser, se calhar, uma boa possibilidade, aí, durante, a QC, para grande QC, mas, vamos aí, agora, ao deck do primeiro lugar, e, temos aqui, o deck de herói mascarado, são, os heróis antigos, como eu costumo dizer, os novos heróis, os novos heróis, são, agora, as, as variações de, de Niels, estes são os heróis, que já estavam no meta, os heróis antigos, muito, muito, bom, lá está, um deck tradicional, de heróis, não parece, em termos das cartas, que não muda, muita coisa, tem os 3 Faris, tem 3 Tratos, lá está, eu, por exemplo, só tenho 2, mas, se tem a possibilidade, de ter os 3 Tratos, muito bem, 2 Malicious, e 2 Increase, nunca queremos ver, estas cartas na mão, a não ser, que, se calhar, 1 Malicious, e, conseguimos descartar, com o Faris, tem ali, um Celestial, tem o Vaian, que foi agora, limitado a 2, está ótimo, tem ali, uma Form Change, tem 2 Ciclones, as Máscaras, e só uma Poly, muda aqui, é a Skill, é o See You Later, até mais tarde, que permite voltar, um monstro, para, do campo para a mão, às vezes, talvez, para reciclar, se calhar, ali, o Stratos, ou, alguma coisa assim, será, talvez, esse o principal uso, quero, quero acreditar, mas, de resto, é um deck, bastante normal, de heróis, lá está, se não têm, os 3 Stratos, podem, por exemplo, aqui, substituir, um Stratos, por, um Destiny Hero Decider, o Decider, às vezes, dá, dá jeito, porque, não, não pode ser atacado, por monstros, nível 6, ou mais alto, mais o quê, um 2nd Celestial, talvez, não seja, a pior coisa, pode funcionar, lá está, o que mais, pode haver, um 3º Cyclone, ou, alguma coisa assim, ou ainda, pode haver, em vez de só ter aqui, uma Poly, pode haver, a outra, a outra carta, a Fusion Substitute, a outra magia, que, permite fazer fusão, só com monstros, no campo, e depois, no cemitério, podemos voltar, uma fusão, do cemitério, para, para o Extra Deck, e compramos, uma carta, gosto de usar, essa carta, pode dar jeito, às vezes, mas, de resto, vamos ver aqui, o Extra, ele só tem, dois Anki, lá está, tem, como ele tem ali, uma Form Change, meta ali, um Koga, ele tem os 3 Stratos, então, tem que ter ali, o Blast, tem então, o Adoration, e o Trinity, lá está, só tendo, uma Poly, não, não sei, mas, lá está, Heróis, é daqueles decks, que, não, nem sempre, há Extra Deck, para tudo, vai haver situações, em que precisamos, do, precisávamos, do terceiro Anki, há outras situações, que não, se calhar, assim, está, está bom, mas, lá está, muito, muito sólido, Heróis ainda, top tier, Heróis também, é uma boa opção, lá está, há muitos decks, de OTK, essencialmente, este deck, gosta de ir, em turno 2, assim como, Black Wing, Cyber Dragon, é aquele, que se adapta, mais fácil, consegue ir, tanto turno 1, turno 2, ele tem, tem combos, para, para, subsistir, e, conseguir, conseguir derrotar, os outros decks, Dark Magician, ainda está, aí, muito bem, Dark Magician, é um deck, que até quer ir em primeiro, tendo o círculo, e, navegação, mas, depois, vimos aí, muitos, muitos outros decks, temos aí, Dragonity, que está, está aí, a ganhar força, e, ainda, há outros decks, que ainda, ok, já, se calhar, já não se vêem tanto, mas, aí, podem estar, ainda, bom, na QC, Shidano, e, definitivamente, ainda, é uma boa opção, Crystons, não, tenho, não temos visto, muitos Crystons, aqui, nos nossos torneios, hum, mas, lá está, pode ainda, ser uma boa opção, talvez, para fazer pontos rápidos, não seja, o melhor deck, mas, é bom, depois, ainda, vimos aí, algum, um ou outro, Blue Eyes, Luna Light, vemos ainda, bastante, os heróis novos, ali, do Niels, também, mas, estes foram os decks, do, do Top 3, vamos ver, como é que corre, aí, a QC, já sabem, se tiverem, opiniões, que queiram partilhar, aí, nos comentários, hum, podem deixar, aí, mesmo do que vocês acham, que vai ser, a QC Cup, eu, vejo-vos, no próximo, vídeo, aí, no canal, Challenger City, só regressa, depois, da QC Cup, hum, mas, fiquem aí, pelo canal, já sabem, não se esqueçam, de estarem inscritos, e se inscreverem, aí, se ainda não estiverem, hum, deixem aí, o gosto, e partilhem, aí, o vídeo, com os vossos amigos, e comunidades, de Yu-Gi-Oh! Duel Links, eu, vejo-vos, no próximo, vídeo, de Yu-Gi-Oh! Duel Links, até lá, fiquem bem, tchau, Tchau,